Para melhor você que quer Eliminaram, torturaram todos que não se renderam Ditaduras sociais onde a verdade se enterra Pela abertura dos arquivos Por uma guerra ao motivo, ditadura militar Ditadura militar, se for o tempo a passo Ditadura militar, se pudessem avisar Ditadura militar, um movimento antigo Que faz presente em nossas vidas, estamos excluídos Atentos que o Brasil se respeitou a maravilha Isso de alinhado em paz, chegando a Zona Com a pregação do Brasil, troca a dialética Sai a música, a história liberada por inteira Atentos que o Brasil se respeitou a liberdade Até hoje no poder, os suplir, os traidores A voz fortalece, a memória agradece a história de gente que a justiça esqueceu.